Quando os filhos de Israel saíram do Egito, um grande grupo de pessoas, principalmente egípcios, saiu com eles. Parece razoável assumir que essa multidão procurava continuar seus cultos e festivais pagãos. No Egito, havia as mais degradantes formas de paganismo. Dentre elas, o culto ao demônio era provavelmente a pior cerimônia. Nesse culto, bodes eram sacrificados. Abusos assim começaram a se infiltrar entre os israelitas e uma reforma foi necessária. Esse é o contexto do nosso capítulo de hoje. Especialmente os versículos 1 a 9 proíbem, número 1, matar qualquer animal, mesmo para alimento, sem oferecê-lo no tabernáculo. 2, proíbe o sacrifício de animais como oferendas no campo ou em qualquer lugar fora do tabernáculo. 3, proíbe o abate de animais sacrificiais como alimento enquanto a cidade está no deserto. Também era proibido comer o sangue. Sabe por quê? Porque o sangue era para expiação, não era para comida. A vida da carne está no sangue, diz o versículo 11. O princípio por trás da expiação é vida por vida. E já que o salário do pecado é a morte, simbolizado no derramamento de sangue, assim, sem o derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Agora, o perdão não vem porque a penalidade do pecado foi desculpada, mas porque foi transferida para um sacrifício cujo sangue da vida foi derramado. Amigos, o sangue ocupa um lugar elevado no plano da salvação. O sangue de Cristo é repetidamente descrito como elemento vital da redenção. De fato, deve ter sido muito difícil para os discípulos e para o povo, por exemplo, quando Cristo disse, se não comerdes da carne do filho do homem e não beber de seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Isso está em João capítulo 6. Para os cristãos, essas palavras têm profundo significado. Por quê? Porque elas trazem à mente as palavras do novo pacto, do sangue do conserto, do qual a ceia do Senhor é um símbolo. Graças a Deus, pelo sacrifício de Cristo, que possibilita o nosso perdão e a nossa final redenção quando Cristo voltar. Bençãos para você no dia de hoje.